A nova lei da adoção reafirma que os pais biológicos têm prioridade sobre as crianças. Quando isso funciona, é maravilhoso, mas muitas vezes a família é formada por quem tem o coração aberto para a adoção. Hoje você vai conhecer duas mães, uma que mudou a vida para ficar perto dos filhos, e a outra que descobriu a maternidade adotando uma adolescente. Dez meses longe dos filhos. Odete queria poder esquecer. Eu chorava dia e noite, dia e noite, sem parar a chorar. As crianças foram para um abrigo por causa das agressões do padrasto. A mãe recebeu apoio de uma organização não governamental para ter os filhos de volta. Odete se separou do marido agressor, alugou uma casa, conseguiu um emprego e a justiça avaliou que ela podia cuidar das crianças. Todos os dias eu agradeço por me acordar, olhar para o lado e ver meus filhos estão ali. A nova lei da adoção reafirma o que já estava previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A prioridade é que os filhos fiquem com as famílias biológicas. Desde que a família dê um ambiente seguro para a criança, sem violência doméstica, livre do uso de drogas. O direito sempre é da criança. Pai e mãe tem obrigação com a criança. Não tem direito de dela. A criança é que tem direito de atacar o seu pai e com a sua mãe. Se eles forem bons para ela. E em muitos casos, as tentativas de reaproximação com a família podem ser traumáticas. Só que o que acontece é que essas famílias precisariam de um tempo enorme para se reestruturarem. E as crianças estão crescendo. E não dá para a gente aguardar. É como se fossem relógios que rodam com ponteiros em velocidades distintas. O relógio da criança gira muito rápido. E o relógio da família gira muito devagar. É um tempo longo demais. A gente não pode aguardar com a criança ali abrigada, apartada da sociedade. Foi o que aconteceu com esses cinco irmãos que vivem num abrigo em Petrópolis, na região serrana do Rio. Vieram para cá porque sofriam graves maus tratos. Depois de dois anos sem receber visitas, em 2007, famílias se interessaram pela adoção. Mas a mãe reapareceu. A justiça mandou todos eles de volta para casa. Um mês depois, foram novamente abandonados. O choque foi tão grande que hoje, apenas o caçula sonha com novos pais. Eu todo dia eu rezo. Pede? Como é que você pede? Eu falo para ele, para me ajudar a ser uma família que guarda de mim mesmo. Amor. Esse é o segredo para mudar a vida de crianças que passaram parte da infância em abrigos. E o que não falta é gente interessada em participar desta transformação. Nesta sala, encontramos pais dispostos a aprender. O caminho pode até parecer difícil, mas juntos, com a troca de experiências, eles aprendem a lidar com as situações do dia a dia, para construir uma relação de confiança com o filho. A felicidade é contagiante. Os grupos de adoção espalhados pelo país têm ajudado a aumentar a quantidade de crianças maiores de 3 anos e adolescentes adotados. Falo que a adoção tardia tem que ser um encontro de amor. Tem que ser um encontro entre você com o outro. Não é assim, ah, eu quero adotar uma menina de 11 anos, está no papel. Mas eu tenho que enxergar a menina, a menina tem que me enxergar. O encontro como o de Tainá, de 12 anos, e os novos pais. Foi amor à primeira vista. E a gente começou. E aí ela também foi se enxergando. Aí ela sempre tímida, eu olhava para mim assim, ria. Aí eu olhava para mim, tu não fala não? Aí ela ficava assim, eu comecei a brincar com ela, brincar com ela. A relação foi construída aos poucos. Um ano de visitas para a Tainá vencer a timidez e fazer o pedido. Ô tia, eu quero falar um negócio com você. Mas esse negócio durou mais ou menos uma meia hora para ela poder falar. Deu uma volta ao mundo para ela poder falar. Ficou alisando minha mãe, não foi filha? Alisando minha mão, alisando minha mão, a voz trêmula, suava a mão. Eu queria falar um negócio, eu queria bem que você fosse minha mãe e que o tio Edmilson fosse meu pai. Aí, né, eu falei, quando ela falou isso, eu não podia falar nada, né? Respirei fundo. Falei, vamos pedir adeus. Foi assim. Que bom que deu certo, né? A mãe que não tem condições de criar o filho, como a Odete, que a gente viu no início da reportagem, pode entregá-lo a um abrigo. A nova lei da adoção prevê assistência para a grávida que tomar essa decisão. É o que a gente vai ver amanhã na série Filhos do Coração. Filhos do Coração.